Como fazer um empréstimo pessoal online no PicPay com garantia de veículo? Nesse vídeo eu vou te ensinar como conseguir um empréstimo 100% seguro sem sair de casa, onde você pode usar um veículo como garantia do empréstimo. Você conseguirá pegar até 90% do valor do veículo, com juros a partir de 1,49% ao mês, e o valor do empréstimo pode chegar até 150 mil reais e aprova até quem está negativado e pessoas com score baixo, porque você vai deixar um veículo como garantia. Se você acha que é difícil conseguir um empréstimo pessoal online sem sair de casa e sem cair em golpes, usando seu veículo como garantia, então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar aqui o passo a passo. Aqui nesse canal eu já ensinei mais de 200 opções de empréstimos online que você pode conseguir até estando negativado. E no vídeo de hoje é o primeiro que eu vou ensinar sobre o empréstimo com garantia de veículo. E vai ter uma playlist completa com várias opções de bancos e fitex com esse tipo de empréstimo. E eu vou deixar no caso de final desse vídeo a playlist completa para você ter várias opções, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, aperta no botão vermelho para fazer a sua inscrição e ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. Pessoal, escreva aí nos comentários qual é o valor que você deseja emprestado hoje e o que você tem para dar como garantia para o banco. Pode ser um carro, moto, terreno, casa, enfim. Existem várias opções que você pode colocar como garantia e aqui nesse canal eu vou trazer várias opções para você. Inclusive, já tem vários vídeos onde eu mostro como que você faz o empréstimo pessoal até com garantia de celular. Mas no vídeo de hoje vamos fazer esse empréstimo com garantia de veículo. O famoso automóvel, né? O mais conhecido carro. Se você tem um carro que tem pelo menos aí 15 anos ou se você sabe algum primo, amigo, vizinho que tem um carro e precisa de um empréstimo, então você precisa encaminhar esse vídeo para ele. E assiste até o final também aí para você saber todos os detalhes. Eu vou te explicar aqui essa nova opção dentro do aplicativo do PicPay. É isso mesmo, pessoal. Você consegue através do PicPay fazer esse tipo de empréstimo. Temos aqui, ó, vou mostrar para vocês desde o início, empréstimos. Quando a gente clica aqui, abre várias opções. Dependendo do seu caso, pode ser que apareça mais opções ainda. Mas aqui, nesse nós temos a opção do consignado do INSS, que é um tipo de empréstimo para aposentados e servidores federais. Temos aqui o empréstimo pessoal, dinheiro rápido na sua conta, disponível na hora. Esse empréstimo aqui eu já ensinei vocês, inclusive tem um vídeo aqui no canal que tem mais de 800 mil inscritos, aonde eu ensino você a pegar esse empréstimo aqui. Milhares de pessoas agradecendo nos comentários, dizendo que deu certo. Também temos aqui o empréstimo com garantia do FGTS, né? O dinheiro que está parado lá no FGTS, você consegue aí utilizar fazendo a antecipação desse valor que você tem lá no seu FGTS. E você consegue mesmo estando negativado. E temos aqui o empréstimo de até 150 mil reais com garantia de carro. Você consegue aqui até 90% do valor do seu veículo. Taxas a partir de 1,49% ao mês. E você pode parcelar em até 70 vezes. Eu vou mostrar aqui até 60 vezes. Eu vou te mostrar aqui todos os detalhes. Vou clicar aqui. Temos aqui ó, empréstimo com garantia de veículo. Peça o empréstimo e usa o seu carro como garantia. Peça o empréstimo de até 90% do valor do seu carro. Então, se o seu carro aí tem um valor de 100 mil reais, você consegue aí até 90 mil reais. Recebe o valor aqui no PicPay, cai direto na sua conta e você paga também aqui no PicPay em até 60 vezes. E aí você continua usando o seu carro no dia a dia. Não vai ter nenhum problema. É claro que tem várias dúvidas, né? Por exemplo, quais veículos são aceitos como garantia? Como é feita a vistoria do carro? Quais os documentos? Eu vou te explicar aqui muitos desses detalhes. Você vai clicar aqui em pedir empréstimo. E aqui vai aparecer o seguinte ó. O carro para garantia está no nome de quem, né? No seu nome ou no nome de outra pessoa? De preferência, pessoal, sempre que você for fazer, faça no nome do proprietário do veículo. Vamos supor que é, sei lá, o seu primo, a sua tia que tem o veículo. Então, tem que ser feito pelo aplicativo deles, da conta PicPay deles. O IG tem mais possibilidade de aprovação. Mas aqui eles dizem que pode ser no nome de outra pessoa, né? A gente clica aqui ó, e abre aqui da minha esposa ou esposo, da minha mãe ou pai, da minha filha ou filho, da minha avó ou avô ou de outra pessoa. Mas eu vou colocar aqui no meu nome. E aqui você coloca a placa do carro. Você vai colocar a placa do seu carro. Clicar aqui em continuar. Se for aprovado para você, vai aparecer a opção. Eu vou mostrar aqui para vocês. Daqui a pouco, vou colocar a placa do meu carro. E nós vamos fazer. Mas antes, eu quero mostrar aqui para você o caminho para você tirar todas as suas dúvidas. Que você vai clicar aqui em mais dúvidas. Vai abrir aqui essa página. E aí você vai clicar aqui em empréstimo. Depois você vai escolher a opção do empréstimo com garantia de veículo. Esse daqui ó, empréstimo com garantia de veículo. E aqui temos várias dúvidas que você deve ter em mente agora. Por exemplo, quais veículos são aceitos como garantia do empréstimo de veículo, né? O que é o empréstimo com garantia de veículo? Vamos clicar aqui. Por exemplo, vamos ler ó. O empréstimo com garantia de veículo é uma modalidade de crédito servida pela Creditas em parceria com o PicPay. Onde você usa um veículo como garantia para fazer um empréstimo. Temos outras perguntas aqui, dúvidas. Por exemplo, quem pode contratar um empréstimo com garantia de veículo? Preciso de aprovação para contratar um empréstimo com garantia de veículo? Quais são as regiões onde o empréstimo com garantia de veículos estão disponíveis? Como são calculadas as taxas do meu empréstimo com garantia? Empréstimo com garantia de carro financiado também dá para fazer. O que é a alienação do veículo? Como é feita a vistoria do veículo? Quais os documentos preciso enviar para a contratação do empréstimo com garantia? O que é o Gravame? Que é uma opção aqui. Vou mostrar aqui ó. Gravame o que é? Gravame é um registro lançado sobre um bem que informa se ele está atrelado a algum tipo de contrato como um empréstimo com garantia. Ele é feito no Departamento Nacional de Trânsito e funciona como uma restrição de transferência. Isso faz com que não seja possível vender o veículo. E temos várias outras dúvidas aqui ó. Posso fazer um empréstimo com garantia de veículo mesmo com o CPF negativado? Sim, você pode contratar um empréstimo mesmo com restrições no CPF, porém vai depender do tipo de restrição, ok? Quando você faz a simulação, Acreditas, que é a parceira deles, faz a análise de crédito para verificar a possibilidade do empréstimo. Temos aqui o que acontece se eu atrasar o pagamento, como faço para quitar o contrato, porque preciso autorizar, Acreditas, a consultar os meus dados no Banco Central, né? No Bacen e posso cancelar o contrato do meu empréstimo com garantia. São todas as dúvidas aqui ó, que você vai poder tirar nessa opção que eu mostrei para você. Vou até voltar aqui, porque quando você faz um tipo de empréstimo desse, é um empréstimo que você tem que fazer com muita calma, né? Então você tem que tirar todas as dúvidas. Vai clicar aqui em Mais dúvidas. Depois você vai procurar a opção de empréstimo, e aí você vai procurar a opção de empréstimo com garantia de veículo, para ter todas as dúvidas aqui ó. Claro que eu não vou falar todas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim que você tiver todas as dúvidas tiradas, aí você já entendeu que esse empréstimo dá para você fazer, você vai clicar aqui em Pedir Empréstimo. Vai clicar aqui no seu nome. Vai colocar aqui a placa do carro, tá? Vou colocar aqui uma placa de um carro aqui, para a gente fazer a simulação, e eu te mostrar aqui pelo menos inicialmente como começa. Coloquei a placa do carro aqui, e aí ele pergunta qual é o tipo de carro que eu tenho aqui. E eu vou colocar aqui, você procura a opção do seu carro, vou colocar aqui a minha opção, e aí você diz se ele está quitado ou não. Está quitado sim, se não está, você vai colocar aqui. Após isso, você vai clicar em Continuar, e aí se for aprovado, você vai ter aí os demais passos. Mas aqui, o meu objetivo é mostrar para você que essa opção já está disponível no PicPay. E agora está aparecendo um card aqui com vários vídeos, e nesse vídeo eu mostro para vocês outra opção, outras opções de bancos e fintechs com garantia de veículo. Tem aqui, você vai clicar nesse card, mas se você quer ver outros tipos de empréstimo, clica aí no canal, e lá nós temos várias playlists, como empréstimo com garantia de moto, empréstimo com garantia de celular, empréstimo pessoal em bancos e fintechs, e muitas opções para você, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau!